E o Centro de Integração Empresa-Escola do CIE divulga em São Paulo números sobre o trabalho de jovens no Brasil. Segundo o governo federal, existem hoje no país mais de 470 mil aprendizes ativos. E nós vamos até a capital paulista conversar com o repórter Ricardo Ferraz, que tem outras informações. Bom dia, Ricardo. Quais são suas informações? Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O Centro de Integração Empresa-Escola faz a interlocução entre as empresas e aqueles jovens que procuram uma oportunidade no mercado de trabalho para o cumprimento da lei de aprendizagem. Esse público, os jovens, são justamente os mais afetados pelo desemprego no país. 40% da população desempregada é formada por jovens. E o CIE mostra que esses números, os números do CIE mostram que esse quadro tem mudado um pouquinho aí no último ano. No primeiro trimestre de 2019, a oferta de vagas para programas de aprendizagem e também de estágio subiu 12% em relação ao mesmo período do ano passado. E uma curiosidade, mais da metade, 62% das pessoas que ingressam em programas de aprendizagem é afrodescendente. De acordo com o CIE, isso acontece justamente porque este tipo de programa de aprendizagem costuma atender a população de mais baixa renda. Segundo a lei de aprendizagem, as empresas de médio e grande porte são obrigadas a oferecer 5% a 15% das vagas para o público que tem entre 14 e 24 anos. Mas, infelizmente, nem sempre essa lei é cumprida integralmente no Brasil. Mara. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Ricardo.